Música É cabível o agravo de instrumentos se a decisão sobre lei aplicável ao processo reflete no ônus da prova, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi por conta de alegadas falhas na prestação de serviço de transporte aéreo entre as cidades de Toronto e Quebec no Canadá que uma passageira entrou com uma ação de reparação por danos morais. Em primeiro grau foi determinada a incidência do direito canadense à demanda conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro porque a autora da ação residia no Canadá e o fato havia ocorrido naquele país. Houve interposição de agravo de instrumento, mas o Tribunal Estadual não conheceu do recurso por entender que a situação não se enquadrava no rol previsto no Código de Processo Civil que prevê as hipóteses de cabimento desse recurso. No STJ, a passageira defendeu o caráter não taxativo do dispositivo do CPC e sustentou que a decisão pode ser impugnada por agravo de instrumento porque interfere nas regras do ônus da prova. Questionou ainda que aguardar o julgamento de apelação poderia trazer prejuízos. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que a Corte Especial do STJ reconheceu a taxatividade do artigo 1015 do CPC sendo a urgência da situação o elemento que deverá nortear o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente elencadas no dispositivo. Desta forma, a terceira turma entendeu que é cabível a interposição de agravo quando a decisão que define a legislação aplicável ao caso interfere na distribuição do ônus da prova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho